E na terceira parte vamos ter mais atualidade nacional, mas por agora é para a arte feita por mulheres. Alusivo ao Mês da Mulher decorreu nos dias 12 e 13 no Ilinga Teatro, um evento que promoveu o intercâmbio entre mulheres de diversas áreas artísticas. E o seu público contou com amostras de trabalho na área da dança, teatro, música, fotografia e muito mais com vários nomes sonantes e também homenagens. Veja como foi o evento que foi chamado Ilinga no Feminino. A forte adesão ao evento fez-se sentir. Muitas pessoas foram entrando e saindo. Ficavam para alguns programas e saíam. E vinham diretamente ou para o teatro ou para uma dança específica ou para a exposição. E contabilizamos cerca de 1.500 pessoas nos dois dias. Este projeto envolveu 40 mulheres. Na organização teve 12 membros. Na verdade isso é mesmo para as pessoas terem um conceito que as mulheres não estão à parte do mundo. As mulheres estão aqui e estão em diversas áreas. Essas mulheres cada uma delas esteve a desempenhar, a falar aquilo que faz. Quando recebi o convite da organização Ilinga no Feminino foi-me pedido que me apresentasse como é que a minha obra como artista me transformou ou me fez crescer como artista. Eu falei de várias coisas. Falei das minhas influências, pai e mãe. Falei da minha incursão na dança. Eu comecei na dança com 16 anos, até os 26, quando por ser mulher fiquei grávida. E foi a oportunidade de escrever, porque eu não podia dançar. Quis homenagear de uma forma geral as mulheres anónimas angolanas e particularmente a minha mãe, que me tornou órfã há poucos dias. Eu penso que estas mulheres que deram muito ao país, que poucos sabem o que realmente elas fizeram. Uma curiosa exposição de luz e sombras, feita por quem sabe, emocionou e surpreendeu. Bem, nós somos arquitetos, então a gente usa a geometria como auxílio, onde a gente tem os planos, basta aplicar os pontos no espaço e projetar a sombra nos planos. Não há palavras para falar sobre aquela arte das sombras, mas tivemos uma sala onde mostramos as sombras, feita por esses alunos da arquitetura da Universidade Metodista. Houve também a possibilidade de mulheres mais veidosas fazerem penteados. Do tipo de solicitações de penteados. Eram muito tranças viradas na lateral e o resto salto. A exposição de fotografia no feminino também fez parte do evento. Estas são fotos que eu fiz este ano no Carnaval de Luanda, ali mesmo na Nova Marginal. E achei interessante, para mim é uma coisa nova, no meu país não tem esta cultura. E era um ponto mais interessante para mim foi ver pessoas no Carnaval fantasiadas de pano africano, de roupa africana. Então é um bocadinho disso que eu trago. Portanto, o teu país é Moçambique? É, Moçambique. As vozes femininas do evento levam bons momentos para recordar. Levo uma celebração, levo um conceito refrescado de companheirismo, levo um bocadinho de aplausos, levo apoio e deu para me despedir também um bocadinho deste chão tão bonito. Olha lá, a Irina nos tirou de sério. Foi uma grande honra estar ali com as Lamingas também, todas as outras artistas, a Dinamene, a Celda, a Irina Vasconcelos, muito, muito talentosas. Estar neste palco também, com tanta história aqui cultural de Angola, foi uma grande honra. A satisfação da organização e do público feminino e masculino foi notória. Sendo que nos outros países as mulheres na sociedade desenvolveram e cresceram bastante, é um orgulho para o nosso país também, as nossas mulheres estarem a crescer. Então estamos de parabéns, foi o máximo, eu adorei o evento. Foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu fui convidado pela Undina, e quando cheguei aqui, já encontrei quase a sala cheia. Encontrei muita gente, aquilo assustou-me. Quando o espetáculo começou, então fiquei fora de mim. Foi lindíssimo, lindíssimo. Fiquei surpreendida com as vozes. Uma malta jovem que eu não estava à espera de uma qualidade fantástica. Adorei, adorei. Achei um evento muito lindo e já era a altura, sei lá, de termos uma homenagem a este espaço que faz parte desta cidade. Souberam fazer uma coisa boa e estamos todos satisfeitos por estarmos aqui. Quem não veio perdeu. Muito bué feliz, porque nós todos acreditamos e conseguimos. Superamos muito e muito o que estávamos a pensar. Isso não para por aqui mesmo, não é possível. Não se faz tanto por tão pouco. Então acho que vai continuar, de certeza. Mulheres, para além de musas inspiradoras para trabalhos artísticos, também são boas fazedoras de arte. Concordo plenamente contigo. E vamos agora para mais uma breve pausa. Não sai daí. Eu conto consigo no próximo bloco. Até já. Até já.